Olá família, sejam bem-vindos a esse vídeo de hoje, onde vamos direto ao assunto Onde se encontra o pai de quatro filhos do canal do Eliseu Silva TV As pessoas começam a perguntar, por que estão perguntando pelo seu Francivaldo? Porque a gente sabe que o seu Francivaldo foi um pilar fundamental para o canal do Eliseu Silva TV Onde acabou que trazendo matérias, vídeos sobre o seu Francivaldo e também os filhos Assim o canal do Eliseu também repercutiu, cresceu, e isso é fundamental que ele cresça muito mais Mas a gente vem aqui trazendo esse conteúdo, porque muitas pessoas estão perguntando Cadê o pai de quatro filhos? Olha só, o pai de quatro filhos, que é o seu Francivaldo, ele passou por uns processos dificultosos na vida Realmente todo mundo sabe, mas o que acontece? As pessoas estão perguntando, porque já está com mais de meses que o seu Francivaldo não aparece mais no canal do Eliseu Silva TV Então, o que acontece? O seu Francivaldo foi levado a uma clínica para ser tratado Por conta da dependência química e tal Mas, o que acontece? Era para ele estar aparecendo, pelo menos já, no canal do Eliseu Mas, por que será que o Eliseu não está indo lá na clínica para gravar? Será que é por conta do que é longe? Será que é porque lá não permite fazer gravação, conversando com o seu Francivaldo? O que está acontecendo que o seu Francivaldo não está aparecendo aí no canal do Eliseu? Se alguém sabe, pode comentar aqui abaixo, tá certo? Deixe seu comentário, deixe seu like também no vídeo Mas, essa é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo Até porque, gente, as pessoas gostam muito do seu Francivaldo Porque a gente sabe que os vídeos do seu Francivaldo atingiram uma métrica muito alta de visualização Até por conta da simpatia do seu Francivaldo Um senhor, vou falar assim, o qual muito simpático, cuidava dos seus filhos E tudo isso influenciava para que o público do Eliseu assistisse todos os conteúdos sobre o seu Francivaldo Então, é dessa forma É uma pessoa querida pelo público do Eliseu Silva TV E hoje, as pessoas se perguntam por onde está o seu Francivaldo E por que o seu Francivaldo não está aparecendo mais no canal do Eliseu Silva TV Tá certo? Então, se alguém sabe por que ele não está aparecendo no canal do Eliseu Comente aqui abaixo Que a gente estará também te respondendo através dos comentários Deixando um coraçãozinho lá no seu comentário E também, assim, a gente vai interagindo E, através do seu comentário, muitas outras pessoas também podem saber O por que do pai de quatro filhos não está aparecendo no canal do Eliseu E, assim, a gente vai interagindo no canal do Eliseu Silva TV E, assim, a gente vai interagir